Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom galera, pode agravar? O primeiro aviso é que todos os vídeos vão ser de sábados e domingos, tá bom? Eu não deu pra fazer no sábado porque eu tinha esquecido, mas hoje eu vim fazer. A segunda avisa que vocês devem estar reparando isso aqui na minha boca é que ontem eu fui na minha dermatologista e eu apliquei um gás de nitrogênio, por isso que ficou assim. Mas não... Que isso galera? Então vamos começar? Gente, agora eu vou acordar a prega sozinha da Sussu, vamos lá. Vamos ver se ela acorda, porque hoje eu estou dormindo que nem pedra. Sussu, Sussu vamos acordar minha florzinha. O que é? Eu já sei como acordar ela, tem uma técnica. A mamãe vai se pôr de chocolate. Vamos acordar. Vamos acordar. Vamos acordar. Esse papadinho aqui de fralda aqui, cotoso. Vem. Vem com a mamãe. Fala oi pro pessoal. Fala oi pessoal. Oi pessoal, meu nome é Sofia Gente, o cabelinho dela tá assim Mas olha, não reparem, pelo amor de Deus É que ficou meio bem Depois de algum tempo Tá assim, eu vou completar Dois aninhos de tarde no Natal Agora eu vou deixar ela brincando um pouquinho Até que eu prepare a papinha da tarde dela Então eu vou deixar ela aqui brincando um pouco Ó gente, eu coloquei essa arinha aqui Vamos tirar um pouquinho do pepetinho Tirei um pouquinho essa arinha pra ela Pra ela brincar Aqui tem uma caixinha de brinquedos Eu vou despejar tudo aqui pra ela Tem alguns brinquedos que não deveriam estar aqui Tipo isso aqui, só que não deveria estar aqui Mas ela pôs Na verdade foi eu que pôs Eu nem sabia que estava aqui dentro Ó, tem pônezinho Tem a cinderela Tem bichinho E aí eu vou deixar ela brincando um pouquinho com esses brinquedos Enquanto isso eu vou preparar a papinha dela Então daqui a pouco eu volto Bom gente, voltando aqui Não é nenhuma papinha que eu fiz Eu só peguei aqui É uma frutinha Essa bananinha É uma maçã Ela não gosta de banana Mas é a primeira vez que eu comeu papinha de banana Ela amou Eu peguei esse garfinho Que ela é da massa latensita Ele é super bom E parece uma colchinha Aí aqui tem um suco de maçã Que na verdade é só papel vermelho que eu coloquei Eu não quis fazer pra lá em fazer uma brinquedos Então agora Primeiro, antes de tudo Eu vou arrumar a caminha dela É assim, gente É só dobrar Cobertinha Gente, hoje ela vai pro balé Mas agora tem mais enrolação Eu vou colocar ela no cadeirão Vamos lá? Bom, agora eu só vou te colocar no cadeirãozinho Bom? Assim que tem pra não cair, né amor? Ui, perninha goida que você tem E gente, eu falo que nem gente com boneca Né? Coisa gostosa Daqui a pouco eu vou te arrumar pro balé Mas primeiro vamos comer Vamos colocar esse babadão Olha que delícia E agora fazer o garfo Gente, eu vou achar o garfo Sou um papá gostoso Vou achar Um papá gostoso Hum, gostoso, né? Terminou Agora eu vou terminar de dar pra ela E vocês vão ver eu trocando ela Então, deixa eu terminar Que daqui a pouco eu vou ir com vocês Gente, agora eu vou trocar ela Hoje tá muito calor Não tá muito calor Mas eu tô E eu vou colocar uma roupinha mais fofinha Este Quem eu ganhei de Natal Este aqui Este aqui é super fofo Ou este aqui Eu vou colocar um, mas deixem aí nos comentários qual vocês preferem, tá bom? Eu adoro ver esses comentários de vocês E adoro respondê-los Bom Acho que eu vou colocar esse aqui Vai ficar super lindo Ui Então eu vou pegar esse vestidinho Ah, os cabidinhos vieram com o berço E o berço também é um trocador Quando você abre as gavetas Vira um trocador maior Dos dois lados, tá bom? Se vocês quiserem Escrevam aqui nos comentários Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo do meu cantinho à live Gente, eu tenho muitas babylives Eu não só tenho essa, tá bom? Essas roupinhas aqui são do Laça de Fita Eu adoro essa marca São muitas roupinhas São várias roupinhas dessa marca Tem um tudo quanto é loja de boneca Quer dizer, de brinquedo, né? Tipo, Big Kids E Happy Aqui é a roupinha Eu deixei ela dormir com esse Meio que macacãozinho, né? Se vocês tiverem de Iromami Esse é o macacãozinho da Iromami Serve pra elas E essas fraldas, gente Não são de babylife Elas são R&M Porque As de babylife São muito caras Né? Eu vou deixar ela com essa fraldinha Porque eu não tô dando comidinha pra ela Então Mas é sempre bom dar uma olhadinha, né? Não, não foi nem uma coisa gotona Vou pegar um lencinho aqui Que tá nessa maletinha da Mr. High Que eu fui passear com a Meme Né? Que eu fui pro meu Pegatinho ontem E eu fui com a Meme Pra quem não conhece a Meme É a hora do chá Que eu ganhei da minha Obrigada, avó Beijo O matinha O matinha O medinho aqui é da minha outra babylife também E aquele lencinho também Da marca laça de fita E esse é o de paninho dentro É super legal, né? E eu guardo sim Eu não jogo fora nenhum Porque nenhum suja Agora eu vou colocar aqui Vou deixar aqui de ladinho Bom? Agora Essa roupinha eu vou deixar No outro lugar Porque eu vou lavá-la Agora eu vou colocar o vestidinho nela Vai ser um vestidinho Super gostoso Isso Que linda Agora eu vou arrumar o cabelinho dela Essa maria chiquinha que eu fiz Olha que fofo Eu comprei esse elástico de panda Porque ela veio com um vestidinho de panda E combina super bem Essa escovinha minha De quando eu era bebê É só pra passar um pouquinho nela Porque escova de verdade não pode Senão, olha, fica assim o cabelo Eu passei de verdade E me arrependi de ter passado Vou pegar aqui um elástico Bem bonitinho Olha quantos Galera Esses elástico É de tudo quando eu era pequena Eu usava tudo quando eu era pequena E tem uma maçaroca, né? Olha que fofo Tem de patinhas Olha aqui Esse aqui Eu não sei qual que eu ponho Azulzinho Acho que vai parecer azulzinho Que combina mais Ou de balinha Quero colocar um rosinha Eu tenho esse aqui de maçaroca Que tá tudo embolado, gente Não dá pra tirar, né? Olha Deixa aí nos comentários Qual que vocês querem que eu ponha Hum, olha que lindo Esse aqui de estrela Acho que eu vou ponho Combina super bem Ah, é Primeiro tem que tirar essas coisas lindas Se o cabelinho ficar ruim, gente Desculpe, tá? Porque eu não sou cabeleireira Quem é cabeleireira mesmo E não quer assumir É minha mãe Ela fez com que eu me deixava em mim Que vocês nem acham Se vocês querem que eu grave Minha rotina da manhã É só deixar aí nos comentários também E vocês já conhecem minha mãe, né? Vocês viram no vídeo Eu ainda vou fazer mais desafios com ela Se vocês quiserem Deixem nos comentários É o que tem na minha boca Pronto A presilhinha amarela Não combina muito E essa presilhinha amarela Eu nem sei o que tá fazendo aqui, né? Porque na verdade Ela não é aqui Então Ela não é aqui Isso aqui, gente Essa e-piquezinha da Hello Kitchen Era meu Olha quantas presilhas lindas Essa daqui Minha mãe comprou pra mim Como elas não prendem no meu cabelo Pra alguém que ela só sou E pras outras bonecas, claro Combina Ai, que coisa linda, gente Olha, cada presilha é bosta Eu não sei qual combina mais nela Eu não sei qual combina mais nela Ah, essa daqui Essa daqui também combina Ou essa aqui Essa aqui combina mais Vou colocar o outro latinho Se vocês acharam que ela está bonitinha Ou não está bonitinha O dia está melhor Coloca aqui nos comentários Agora eu vou colocar esse sapatinho Que eu fiz Efeito de EVA E agora A danadinha aqui Vai fazer a lição De casa que a professora montou Gente, se vocês também quiserem um vídeo dela na escola É só deixar aqui nos comentários Que eu atendo todos os pedidos de vocês Se vocês quiserem, é claro Essa roupinha aqui Eu vou deixar em outro lugar pra ela não lavar E agora Vamos fazer a lição Ali é um cantinho Que eu mantei pra ela estudar Tem lápis de cor Tem um contadorzinho Aqui é a mochilinha dela Eu também fiz EVA Olha que bonitinho Eu aprendi no canal LiliDol Eu sou inscrito naquele canal Um beijão LiliDol pra você E para todas as nossas baby lives e outras bonecas Aqui tem a agendinha O caderno de português e o de matemática A lição é de matemática Aí aqui tem o estojinho dela Que eu fiz também Que eu peguei dela também No canal LiliDol E os cadernos também Aqui é o O que ela vai fazer Aqui tem lápis Lápis de cor Caneta Agora eu vou fazer a liçãozinha Deixa ela fazendo Depois disso eu vou vendo a agendinha dela Pra ver se não tem mais nenhuma lição Vamos lá pra ver Vamos lá Não Não faz a lição Era português Olha a confusão da mãe gente Vem na lição Né criança E amor Você nem pode me avisar Cuidado com ela Faz a liçãozinha Então gente Eu vou deixar ela fazer a liçãozinha E daqui a pouco eu mostro pra vocês Ela Quer dizer Mostro pra vocês Eu trocar ela no balé E essa lancheirinha dela E dentro tem uma artinha Que não deveria estar aqui Porque já não tem cofre Só pensando em fazer um cofre Mas não deu certo Então daqui a pouco eu mostro pra vocês Elas trocando para o balé Bom gente Elas estão aqui prontinhas Para o balé Dá uma voltinha Olha o coque Tudinho certo Então gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado Beijos Docinhos com gostinho de Um bom balé para vocês Tchau e até o próximo vídeo Ou próximo desafio